Mas chegando no body fuck, ela é a sensação Um chatinho pra curtir, mostrando sua sedução Que pô batão, pô batão grandão Que pô batão, pô batão grandão Que pô batão, pô batão Ai pô batão, mil dos pô batão grandão Que pô batão, pô batão grandão Chegou final de semana, sabadão Tá jogando banho pra trás, na orelha o balão Mais tarde, é hora de baile Vou fora a bloqueia delas Hoje é pau As piranha da favela Mas chegando no body fuck, ela é a sensação Um chatinho pra curtir, mostrando sua sedução Que pô batão, pô batão grandão Que pô batão, pô batão grandão Que pô batão, pô batão Ai pô batão, mil dos pô batão grandão Chegou final de semana, sabadão Tá jogando banho pra trás, na orelha o balão Mais tarde, é hora de baile Vou fora a bloqueia delas Hoje é pau As piranha da favela 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 Dançando pra caralho, balançando o cu Caralho, que bagulho doido Tá gravando, parça? Tá gravando? Ah, ah Foi pra favela, bebeu, ficou louca A mãe procura a noite toda No condomínio a Maria Eduarda Lá na favela ela é a marihuana Dentro de casa ela é mal comportada Ver os vagabundos ficar sem vergonha Aí cê não tem vergonha não, né porra? Vai, senta no pau cachorra Quica no pau cachorra Vai, senta no pau cachorra Quica no pau cachorra Vai, senta no pau cachorra É o tal do Gomes, Vennikar Putaria porra Vai, senta no penta, não penta, não penta, não penta, não penta no pau cachorra Quica no pau cachorra Penta no pau cachorra Vai, senta no pau cachorra Olha pra aquela mina que tá no baile agora Os vagabundos olha pra cara delas agora e fala assim Tenta, não, tenta, não, tenta, não, tenta, não, tenta, não pau o cachorra Quica no pau, quica no pau, quica no pau o cachorra Tenta, não, tenta, não, tenta, não, tenta, não, tenta, não pau o cachorra Putaria, porra, é cutau do Gomes, meu E aí, Nica? Aí, essa vai tocar na favela, hein, cachorro Foi pra favela, bebeu, ficou louca, mãe, procura a noite tuta No condomínio, a Maria Eduarda, lá na favela, ela é a marihuana Dentro de casa, ela é mal comportada, vê os vagabundos ficarem sem vergonha Aí, cê não tem vergonha não, né, porra? Vai, senta no pau o cachorra, quica no pau o cachorra Vai, senta no pau o cachorra, quica no pau o cachorra Vai, senta no pau o cachorra É o tal do Gomes, NK, putaria, porra Vai, tenta, não, tenta, não, tenta, não, tenta, não, tenta, não pau o cachorra Quica no pau o cachorra, vai, quica no pau o cachorra Olha pra aquela mina que tá no baile agora Os vagabundos olham pra cara delas agora e falam assim, ó Tenta, não, tenta, não, tenta, não, tenta, não, tenta, não, tenta, não pau o cachorra Quica no pau, quica no pau o cachorra Tenta, não, tenta, não, tenta, não, tenta, não, tenta, não pau o cachorra Vai, putaria, porra É o tal do Gomes mesmo E aí NK, e esse pontinho? DJ Dogrinha está tocando Acompanha a melodia Se tu já pegou a fita, pega a vibe novinha Vai sentando, vai sentando, vai sentando na moral Vai sentando, vai sentando, vai sentando na moral Vai sentando, vai sentando, vai sentando na moral Vai que tá fenomenal Se eu tiro ela chora, a menina até implora Não para que tá legal Vai sentando na moral Vai sentando na moral Vai sentando na moral Vai que tá fenomenal Se eu tiro ela chora, a menina até implora Não para que tá legal DJ Dougrinha está tocando Acompanha a melodia Se tu já pegou a fita, pega a vibe novinha Vai sentando na moral Vai sentando na moral Vai que tá fenomenal Se eu tiro ela chora, a menina até implora Não para que tá legal Vai sentando na moral Vai que tá fenomenal Vai que tá fenomenal Se eu tiro ela chora, a menina até implora Não para que tá legal A Bu era uma menina que andava toda desengonçada Com o nariz escorrendo, o cabelo todo pra cima Daí colocaram o apelido dela de Bu Porque sempre quando ela chegava ela assustava todo mundo Só que faz uns 5 anos que eu não vejo a Bu, mano A Ionti, tá eu com meus parceiros curtindo na baladinha Chegou uma mina gostosa pra caralho Falou, oi Gusta Falei, oi? Ela, sou eu, a Bu Não é possível Eu tive que falar assim pra ela, ó Eita, a Bu, cê tá bonita Eita, a Bu, cê tá gostosa Eita, a Bu, cê tá cheirosa A Bu, cê tá maravilhosa Eita, a Bu, cê tá bonita Eita, a Bu, cê tá gostosa Eita, a Bu, cê tá cheirosa A Bu, cê tá maravilhosa Hoje a Bu tá bonita Hoje ela tá malvada Depois que ficou grandinha A Bu, cê tá carada Hoje a Bu tá bonita Hoje a Bu tá carada Depois que ficou grandinha Ela ficou mais safada Taca, 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 bunda Taca, 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 raba Taca, 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 bunda Taca, 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 raba Taca, 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 bunda Taca, 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 raba Taca, 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 bunda Taca, 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 raba Eita, a Bu, cê tá grande Eita, a Bu, cê tá cheirosa A Bu, cê tá maravilhosa Eita, a Bu, cê tá bonita Eita, a Bu, cê tá gostosa Eita, a Bu, cê tá cheirosa A Bu, cê tá maravilhosa Taca, 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 com força as malucas Taca, 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 com força as malucas Taca, 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 com força as malucas Se ela cansar de sentar a noite inteira Manda essa mina descansar capuara Se ela cansar de senta a noite inteira Eita, caralho Joga dinheiro, 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 joga, joga dinheiro, joga dinheiro, joga dinheiro, joga dinheiro, Se ela cansa de sentar a noite inteira Manda essa mina descansar com a poada Se ela cansa de sentar a noite inteira Eita caralho E aí DJ Guina Fala com o trem Fala Fala com o trem Eu creio, agora é festa Sacar, 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 sacar Com força as malancas Sacar, 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 sacar Sacar com força as malancas Sacar, 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 sacar Com força as malancas Sacar, 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 sacar Com força as malancas Se ela cansa de sentar a noite inteira Manda essa mina descansar com a poada Se ela cansa de sentar a noite inteira Eita caralho Joga de lado Fica de lado Fica de quatro Fica de quatro Então velho, vem cá piranha Fica de pica de pica de quatro Então velho, vem cá piranha Eita caralho Soca, soca, soca Com força, saca Com força as malancas Soca com força, saca Com força as malancas Se ela cansa de sentar a noite inteira Manda essa mina descansar com a poada Se ela cansa de sentar a noite inteira Eita caralho E aí, Giseguina Fala com o trem Fala Fala com o trem Fala Chegou pra cá Solta, ela vem Pediu mais um Daquela forte Ela tá soltinha Tá maluquinha Com as amiguinha Ela vai na descidinha Sabe quem é elas? Essa é a tribo das danada Que gosta de balançar É a tribo das danada Que gosta de balançar Essa é a tribo das danada Que gosta de balançar É a tribo das danada Que gosta de balançar Essa é a tribo das danada Que gosta de balançar Chegou, caca, cita, ela vem, pediu, tá na zona daquela forte Ela tá soltinha, tá maluquinha, com as amiguinha ela vai na descidinha Sabe quem elas? Essa é a tribo das danadas que gosta de balançar É a tribo das danadas que gosta de balançar Essa é a tribo das danadas que gosta de balançar É a tribo das danadas que gosta de balançar Essa é a tribo das danadas que gosta de balançar Nós é botar elas pra mamar, nós é ruim não marcar, tocar Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Nós é ruim não marcar, tocar, depois chego emocionado e pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou E aí, E aí, Yuri, você não é o outro Não, Yuri, o Yuri que botou ela pra mamar, cara O idiota ali ó, que beijou, mano E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Nós bota elas pra mamar Nós é ruim não marcar, tocar, depois chego emocionado e pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Nós bota ela pra mamar Nós é ruim não marcar, tocar, depois chego emocionado e pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou E aí, E aí Yuri, você não é o outro Não Yuri, o Yuri que botou ela pra mamar, o idiota ali é o que beijou E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Para, para, para tudo, recarregue o copão de whisky, bata os carvão do arguilhe, que a putaria vai começar. Eu na quebrada se encontráva um maestro por nome de Equestrem, Equestrem. O terror do baile todo mundo conhece, o nome dele é Equestrem, é apelido de Let's Wax. O nome dele é Equestrem, é apelido de Let's Wax. Quando ele chega no baile o bagulho todo treme, quando ele chega no baile a perna dela treme. Putaria e sacanagem é só trampo mano é fiel, putaria e sacanagem é só trampo mano é fiel. Tu conhece esse cara, é o mais pica de cascavel. Já tô louco de whisky agora e tudo sem merda. Levanta a mão pro alto aí quem quer fazer um tex. Levanta a mão pro alto aí quem quer fazer um tex. Toma Karen, toma. Toma Karen, toma. Toma Karen, toma. Vai piranha, desce. Toma. Aqui o DJ é o Tio X, vai piranha, desce. Toma. Pagadora de boquete, vai piranha, desce. Toma. Aqui o DJ é o Tio X, vai piranha, desce. Toma. Pagadora de boquete, aqui em cascavel. Aqui em cascavel, todo mundo te conhece. Aqui em cascavel, todo mundo te conhece. Vai piranha, vai sobe, vai desce, vai desce. Ei piranha, vai sobe, vai desce, vai desce. Não, calma, 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 deixa a mão um pouco, deixa a mão um pouco. Solta o beat, viada. É que solta o beat que elas entram no clima. É que solta o beat que elas entram no clima. Solta o beat gostosinho, bota pra balançar as meninas. Desce, toma, desce, toma, desce. Tira o DJ é o Tio X. Desce, toma, desce, toma, desce. Tira o DJ é o Tio X. Tira o DJ é o Tio X. O mais cachorrão de todos. Aí, extreme. Tu não queria fitaria, vai fila da puta. E aí menina, chega de manha. E aí menina, chega de manha. Vou dar linguadão no brilô dessas piranha. Vou dar linguadão no brilô dessas piranha. Vou dar linguadão no brilô dessas piranha. Não duvida não, não duvida não. O nome dele é Xtreme, apelido é Zé Metão. Simplesmente diferente. Xtreme. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. De copão na mão. Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranha e curtir esse bailão. Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Aê, Selmin, foi o que o Mano Brau falou. Mostra pra esses cu como é que faz. De copão na mão. Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranha e curtir esse bailão. Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Não tô falando das braba, aquelas tops que são diferenciada. Se chega a front e tu mutua na balada. E quando desce a tropa já faz o ô. As braba, somente as tops que são diferenciada. Se chega a front e tu mutua na balada. E quando desce a tropa já faz o ô. De copão na mão. Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranha e curtir esse bailão. Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Aquele que falava que eu nunca ia pra frente, hoje eu tô aí. Mais um ano de carreira, mais um ano de vida e mais um ano de muito trabalho. Pra aqueles que odeiam recalcado e invejoso aí. Levanta a mão, levanta a mão. Quem odeia recalcado e canta aí. De copão na mão. Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranha e curtir esse bailão. Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Aí, Selmin, foi o que o Mano Brau falou. Mostra pra esses coos como é que eu faço. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Essa é a nova sensação. Tô as mina do rabitão. Já tá chegando o verão. ão,ão,ão,ão,ão. Essa é a nova sensação Já tá chegando o virão Faz mina do rabitão Joga a bunda no paridão Bate a bunda no paridão Joga a bunda no paridão Tão, 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 tão Bate a bunda no paridão Joga a bunda no paridão Bate a bunda no paridão Tão, 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 tão Ela é patricial Mas curte o mandelão Ela é patricial Mas curte o mandelão Sabe o que ela faz pra chamar a atenção? Sabe o que ela faz pra chamar a atenção? Ela joga a bunda no paridão Paredão Ela joga a bunda no paridão Ela joga a bunda no paridão Joga a bunda no paridão Bate a bunda no paridão Joga a bunda no paridão Bate a bunda no paridão Joga a bunda no paridão Tão, 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 tão Bate a bunda no paridão Joga a bunda no paridão Bate a bunda no paridão Tão, 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 tão Vai! Mais uma nova Não adianta eu copiar Porque o Alaceneca é o cria É o cria que você descobria Essa é a nova sensação Faz mina do rabitão Já tá chegando o verão Essa é a nova sensação Já tá chegando o verão Faz mina do rabitão Joga a bunda no paredão Bate a bunda no paredão Joga a bunda no paredão Tão, 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 tão Bate a bunda no paredão Joga a bunda no paredão Bate a bunda no paredão Tão, 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 tão Ela é patricinha, mas curte o Mandelão Ela é patricinha, mas curte o Mandelão Sabe o que ela faz pra chamar a atenção? Sabe o que ela faz pra chamar a atenção? Ela joga a bunda no paredão Ela joga a bunda no paredão Ela joga a bunda no paredão, joga a bunda no paredão Ela joga a bunda no paredão Chogaludo e eu fiquei apaixonado Porra nenhum, eu só quero empurrar o saco Porra nenhum, eu só quero empurrar o saco A duzentos por hora eu catucando sua xoxota E você gritando piranha Nossa, 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 nossa Quanto mais você fala bota Eu machuco sua xoxota Nossa, 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 nossa Quanto mais você fala bota E o sim machuca sua xoxota Toma Karen, toma 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 Toma Karim Quando ela vê o MC, ela quer sentar, 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 sentar no microfone Ela me deixou galudo e eu fiquei apaixonado, porra nenhum eu só quero empurrar o saco, porra nenhum eu só quero empurrar o saco A duzentos por hora eu catucando sua xoxota e você gritando piranha Nossa, 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 quanto mais você fala bota eu machuco sua xoxota Nossa, 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 quanto mais você fala bota eu se machuco sua xoxota Toma Karim, toma, 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 toma Karim Toma Karim, toma, toma Karim, toma, toma Karim Toma, 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 toma Karim, toma, toma Karim, toma, 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 deixa ela, 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 sentar, 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 sent Senta, 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 senta no microfone 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 Balançando modinha, vai, se sacode neném Essa novinha é muito brava, tá descendo que nem doida Ô caramba, ela é muito louca Olha ela com as amigas aliviando seu estresse Nunca diz seu voz de hoje, a sua menina se perde Desce piriguete, desce piriguete, desce piriguete, desce piriguete Lançamento do GW, sei que você tem talento Se sacode moça, vai fazendo movimento Se sacode moça, vai fazendo movimento Bence Boku, o Namu, joga, joga esse bumbum Bence Boku, o Namu, joga, joga esse bumbum Lançamento do GW, essa banda vai pegar Tá no pique, na quebrada e todo mundo vai lançar Bence Boku, o Namu, joga, joga esse bumbum Bence Boku, o Namu, joga, joga esse bumbum Balançando modinha, vai Se sacode neném, opa, vai Essa novinha é muito brava, tá descendo que nem doida Oh caramba, ela é muito louca Oh caramba, ela é muito louca Oh caramba, ela é muito louca Olha ela com as amigas aliviando seu estresse Louca de selvagem, hoje a sua menina se perde Desce piriguete, desce piriguete Desce piriguete, desce piriguete Desce piriguete Lançamento do GW, sei que você tem talento Se sacode moça, vai fazendo movimento Se sacode moça, vai fazendo movimento Bence Boku, o Namu, joga, joga esse bumbum Bence Boku, o Namu, joga, joga esse bumbum Lançamento do GW, essa moda vai pegar Tá no pique, na quebrada e todo mundo vai lançar Bence Boku, o Namu, joga, joga esse bumbum Bence Boku, o Namu, joga, joga esse bumbum B desktop,� super bumbum Não duvida não, que nós tem disposição Não duvida não, que nós tem disposição O nome dele é que estreme, apelido é Zé Metão Não duvida não, que nós tem disposição Não duvida não, que nós tem disposição Vai ter puta pedi a água, os moleque metem pressão E não duvida não, que nós temos disposição E não duvida não, que nós temos disposição O nome dele é que estreme, apelido é Zé Metão O nome dele é que estreme, apelido é Zé Metão